A gente está aqui para fazer uma atividade junto com as crianças, de fazer mais um pouco de entretenimento, de encana com as crianças, e para que elas possam vir aqui na câmera elas não ficarem somente paradas, né? Aqui com o espaço todo nerd, todo geek, né? Aí aqui é mais a parte de encanas, atividades, brincadeiras, enquanto lá embaixo está rolando todas as atividades, aqui a gente é focado mais nisso, né? Essa parte mais de encana e interação com as crianças mesmo. Como aqui muitas vezes vem os pais, tudo, às vezes vão visitar o espaço, acredito que tem muitos pais também, como lá tem o espaço de Star Trek, que é um pouco também para o público um pouco mais adulto e tudo, aí para fazer uma encana e também para mostrar também o quê? Para as crianças poderem conhecer um pouco mais os heróis, né? Elas vêm aqui e têm essas atividades. Seria mais uma brincadeira com os super heróis e com os super vilões, né? Obrigado. Obrigado.